Olá pessoal, eu sou o Adriano Ribeiro, bem-vindos a mais um vídeo do Road to Agility. Hoje eu gostaria de voltar para o repositório do Tudo Agility versão .NET, porque eu estava finalizando o conceito do framework de tratamento de erros, ou de apresentação de erros, ou de implementação de regras de negócio, enfim, como queiramos chamá-lo, porque eu não estava gostando muito da forma como eu estava fazendo ainda, e não havia separado um tempo para projetar esse framework que eu estava projetando outros. Então, vamos lá, vem comigo aí e vamos ver como é que eu fiz esse negócio. Antes de mais nada, vocês sabem aquela rotina de que o canal depende de vocês, então se você está curtindo, se o conteúdo está sendo de alguma forma relevante para você, que está te ajudando no dia a dia, então curta, se inscreve, ative as notificações e compartilhe nas suas redes. Se tiver dúvida, comentário, sugestão, poste, fala comigo, e eu vou ter o maior prazer em responder qualquer dúvida que você tenha e que eu possa te ajudar. Bom, vamos lá então. Então, só recapitulando, o Todo Agility é um repositório aberto, o projeto está disponível no Road to Agility, e a ideia é que eu, utilizando os conceitos, as ferramentas de DDD, implemente todos os frameworks que proveem as funcionalidades necessárias para se desenvolver uma aplicação completa. Então, ali, apesar de eu não estar usando ferramentas considerando o desempenho, como o Task Value e outros como o Spam, eventualmente ainda vou entrar nessa seara, mas no momento a ideia é prover uma infraestrutura sólida e eficiente para que você possa avaliar, questionar e, eventualmente, se basear para desenvolver as suas aplicações no estilo DDD. A minha ideia é, aqui hoje, apresentar a minha versão do framework de validação para camadas de domínio, DDD e o padrão agregação, ou seja, que isso tudo funcione de forma fluida, de forma organizada. Se uma coisa que o DDD tem forte é de definir o local para que cada coisa seja feita. Então, e essa é a premissa que eu estou seguindo para o desenvolvimento de cada camada, de cada componente que eu estou integrando nesse projeto. Considerando isso, eu avaliei três abordagens para se realizar validações de regra de negócio. Bom, como vocês sabem, validações são internas ao objeto, ou seja, quando ele valida as propriedades ou seus parâmetros de construção, se eles estão de acordo com o formato e intervalos previstos pelas regras, externos a ele, ou seja, quando ele depende de uma condição externa para ser criado. Por exemplo, eu não posso comprar um produto que ainda não está liberado para venda. E considerando isso, dentro do DDD a gente tem no nosso domínio padrões diferentes para a composição dos objetos de negócio. Por exemplo, a gente tem os VOs, os VELUS OBJECTS ou OBJETOS DE VALOR, a gente tem as entidades e a gente tem as agregações que operam nesses objetos. Então tá, como organizar as regras de negócio de maneira a ficarem coerentes dentro desses objetos? Eu já fiz vários vídeos falando sobre a organização das regras de negócio, mas esse tema é muito importante, ele é o core, é ali que está a sua aplicação propriamente dita. O resto é infraestrutura. O resto você pode fazer do jeito que você, usando o padrão que você quiser, quer usar fila, quer usar Secure S, quer usar evento, um actor model, enfim. Aí você escolhe a forma com que você vai expor os pontos de transição nas suas agregações ou nos seus objetos de domínio. Então tá. Considerando isso, eu avaliei três pontos. Um, via anotação, ou seja, a gente decora, é a própria infraestrutura proposta e disponível pelo framework .NET e outros frameworks também. Via próprio código, ou seja, a gente ou cria métodos estáticos com as regras de validação e consome isso, seja nos métodos de serviço, seja no próprio construtor dos seus objetos. E o terceiro foi via validadores, que eu estou chamando de validators, ou validadores externos. Ou seja, você tem um objeto que valida o seu objeto de negócio. Então tá. O que aconteceu? É importante a gente considerar que eu quero que a infraestrutura que eu criei de validação fique harmônica com o framework como um todo, que eu não tenha muita replicação de código, que eu não tenha regras em vários pontos diferentes. Ou seja, eu quero que ele fique coeso, que ele fique conciso e ele não perca as propriedades de encapsulamento que o DDD, de certa maneira, nos impõe ou nos incentiva a usar e a seguir. Então tá. Considerando isso, eu não quis utilizar o método de validação por anotações, porque eu ia precisar de uma infraestrutura para tratar as exceções e converter essas exceções em mensagens de violação. Então, a infraestrutura padrão do .NET até disponibiliza, através do próprio component model, o namespace, prover uma interface validator que eu posso implementar em cada objeto, mas eu não conseguia, eu não via uma maneira simples, sem eu desenvolver muita coisa, para integrar isso de forma fluida. Ou seja, eu teria que implementar o padrão Chain of Responsibility, ou cadeia de responsabilidade, inteiro para agregar e traduzir. E ainda, integrar isso de forma natural, devido ao jeito que eu estou construindo os meus objetos de negócio. Eu estou usando Factory Methods para construir, ou seja, eu mantive o meu construtor privado, eu não quero que o construtor seja público, ou seja, a construção dos objetos de negócio vai ser do jeito que eu defini nos methods, nos Factory Methods. Então, o retorno, e como esses objetos são todos read-only, validar via propriedades e estourando a cada exceção, eu não conseguia fazer a validação de todos ao mesmo tempo e gerar uma espécie de relatório. Então, a ideia é isso de forma fluida dentro dessa estrutura. Mas, sim, tem como se integrar. Inclusive, eu fiz uma coisa semelhante a isso, mesclando mais na segunda técnica. E outra coisa, eu não queria ter que decorar propriedades do meu domínio. Eu não queria usar a anotação. Eu não queria explicitamente ter esse tipo de dependência. Eu queria que as regras fossem escritas como código, mas que ficassem encapsuladas, como eu disse. Então, nessa forma, isso não me atendeu, esse modelo, não atendeu ao design do jeito que eu queria. Então, vamos seguir aqui para a segunda. Com a validação diretamente via código. Ok. Nessa já ficou melhor. Foi, inclusive, a primeira versão que eu fiz. Inclusive, deixa eu ver aqui se... Acho que na agregação de projeto, ele ainda está assim. É, ó. Eu estava retornando, eu estava estourando exceções. Foi a primeira versão. Ou seja, as validações estão todas aqui. Então, eu conseguia fazer, basicamente, qualquer tipo de verificação. Porque eu controlo os parâmetros de construção. Posso passar parâmetros adicionais para justamente fazer essas validações. coisas que, via construtor, não ia fazer muito sentido a gente incluir parâmetros que não fazem parte daquele objeto, só porque eu preciso fazer uma validação ali. Eu não curti. Então, eu mantendo o meu construtor privado, eu posso fazer isso de forma mais, digamos, isolada do meu objeto. Ou seja, ele não leva isso depois que ele foi criado. Então, aqui, só para ilustrar, no meu projeto, na implementação de referência aqui, eu ainda estava mantendo. Esse aqui eu não migrei. Então, através dos factoring methods, eu consigo, aqui, eu consigo passar parâmetros adicionais e fazer todas as validações que eu necessitar, sem a necessidade de ter que compatibilizar os parâmetros do construtor para fazer isso. Essa linha de implementação é a que vai, por exemplo, a técnica design by contract, que, inclusive, essa técnica, ela é muito bem documentada no livro Secure by Design, da Menin, inclusive, ela agrega conceitos de DDD. Então, é bem interessante, vale a pena a leitura. Voltando aqui. Então, eu protejo o meu construtor e eu posso desvincular os parâmetros de entrada da construção, efetivamente, do meu objeto. Isso é interessante, mas o retorno não estava legal. Então, integrar as exceções com a minha camada de hosting, ou seja, aqui os meus commands, deixa eu abrir aqui, não estava fluído, aliás, deixa eu abrir o dele, né? Não estava legal, né? Então, para eu, estava complexo, ficaria complexo para eu modificar o meu result, aqui eu teria que colocar a tracete, enfim, para encapsular as falhas. No caso aqui, está apenas o cenário de negócio, porque o cenário de falha, eu joguei, deixa eu ver aqui. O cenário de falha, até já removi, ó. Bom, está certo. No problem. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, tá. Em suma, não estava fluído como eu gostaria. Então, eu fui seguindo. Principalmente, porque esse aqui é uma entidade. A entidade é composta por VeloObject, por objetos de valor, que já tem as suas validações. Então, fazer a validação em cadeia, porque cada objeto desse já tem as suas validações. Ah, eu selecionei o que eu já migrei. Acho que eu já migrei todos os meus VOs. Bom, não tem problema. E capturar os erros dos objetos de valor e passar, propagar para recuperar isso nos commands e poder retornar para uma interface, para o usuário ou para outro serviço, não estava natural. Até porque eu não tinha parado para projetar isso ainda. Então, foi aí que eu resolvi seguir e avaliar o uso de validadores externos. Semelhante ao conceito de mapeamento das APIs fluentes para o mapeamento de uma entidade com Entity, por exemplo. Se eu vou usar um RM, então eu mapeio minhas propriedades separadas do objeto em si mapeado. Então, essa abordagem eu achei interessante. E eu fiz a implementação de referência dela. Só que, com isso eu precisei implementar todo o Chain of Responsibility para conseguir recuperar essas mensagens. Só que, durante a implementação, eu vi que algumas interfaces estavam com o mesmo nome das interfaces do framework, dos objetos do framework.net. Eu, poxa, mas não é possível. Eu não vou duplicar isso. Eu não vou reimplementar um framework só para atender essa necessidade. Deixa eu olhar, deixa eu ver se há algo que faça exatamente isso que eu estou querendo. Ou, pelo menos, que provenha a infraestrutura necessária para eu fazer isso que eu estou querendo. E aí eu achei o Fluent Validation. E ele atendeu muito bem. Então, ele se baseia no quê? Então, vamos aqui. Ele tem o conceito de validador. Esse validador recebe o objeto que ele vai fazer a validação. E esse objeto, deixa eu pegar um VO aqui, que aí fica mais simples. O VO só tem propriedades. Ele não tem uma relação externa ou um contexto. O contexto dele é a entidade. Então, as validações dele vão ser mais simples. Então, aqui eu coloquei duas validações. Ou seja, ele não pode ser nulo. Ele tem que ser maior que zero. E o que eu achei interessante é que ele me possibilita fazer a cadeia. Ele já me dá infraestrutura para eu encadear e recuperar essas mensagens na minha entidade. Ou seja, eu posso validar todos os meus VOs e já reaproveitar os validadores. Então, eu mantenho as regras num único ponto. Ou seja, eu estou criando um objeto novo? Estou. Mas, eu não estou poluindo o meu domínio. Eu estou concentrando as regras. Eu estou encadeando as mensagens e agrupando de forma fácil para conseguir reportar de forma sumarizada na minha interface. E ele ainda me provei infraestrutura de contexto. Ou seja, eu ainda posso passar, no caso aqui, eu estou usando o validador para verificar se a minha entidade não é igual a... Por exemplo, aqui eu atendo ao cenário de regra de negócio da minha agregação. Deixa eu abrir a agregação aqui. Onde eu posso fazer a validação se algum campo dela foi alterado para eu efetivamente fazer a atualização. Porque se nenhum valor foi alterado, o usuário simplesmente clicou no botão salvar, por exemplo. Ou só recebi uma mensagem para salvar, mas o objeto é o mesmo, eu não vou salvar. Então, ele me possibilita comparar as duas versões dos objetos passando um contexto. Fica assim. Ou seja, eu consigo então validar as regras de negócio internas, eu consigo validar as regras de negócio externas do objeto. E ainda retornar essas mensagens de forma harmônica para a minha camada de interface ou de hosting para reportar para o usuário. Então aqui, se você for ver, a minha agregação fez a transição de estado. Se está ok, eu já aproveito o sumário, ou seja, a sumarização das violações que o Fluent Validation faz para mim. E se não estiver ok, eu não opero os dados e eu posso retornar, eu posso falhar a minha execução e incluir todos os erros que ele encontrou para o meu usuário. No caso, aqui, deixa eu voltar, cadê o validador da entidade? Então aqui, eu ainda vou dizer para ele, a nova descrição, ou seja, a nova entidade, ela não é, porque o campo aqui que eu posso alterar do meu objeto é a descrição. Então assim, as entidades são iguais, eu posso avisar para ele isso, e usando a mesma infraestrutura. Ou seja, ficou simples, ficou fluida, e eu não precisei poluir os meus objetos de negócio, basicamente com nada. Eu criei uma classe que me provê o vínculo. Então tá, como é que isso é disparado? Então aí vem a rotina padrão, porque o validador precisa ser ativado em algum ponto. Então como eu estou usando o factoring method, no momento da construção dele, eu construo efetivamente a minha atividade, eu instancio o meu validador, eu faço a validação, onde ele já vai acumular no processo de validação. Eu já alimento as regras, as violações que foram geradas na criação desse objeto. E outra, e eu posso reusar com mais facilidade. Por exemplo, aqui eu estou restaurando uma atividade a partir do banco, da visão dela de persistência. Porque nesse modelo eu ainda estou usando o modelo transiente, não estou usando evento. Isso vai ficar pra frente, mas... Enfim... Então aqui eu posso usar todas as validações que já foram feitas no meu construtor, no caso padrão aqui, que é o from onde eu passo todos os parâmetros dele. Ou seja, eu achei que ficou interessante, ficou mais limpo, ficou fluido, fácil de dar manutenção, porque está tudo encapsulado, fica... O padrão de construção é criar o validador, é criar o método, com aquela estrutura simples. Isso dá, inclusive, maior previsibilidade em relação ao processo de desenvolvimento em si. Então vocês lembram daquelas regrinhas, daqueles três pilares de agilidade que eu falo? Processos, pessoas, tecnologia... Então, assim, se a gente define um modelinho onde a gente não precisa avaliar como fazer a cada modificação, a cada passo, a gente ganha agilidade. E, ao ganhar agilidade, a gente consegue produzir mais em menos tempo, e esse tempo que sobra, a gente pode investir na melhoria, ou seja, pensar em como eu posso melhorar, como eu posso tornar mais eficiente cada camada. Essa é uma camada, é o coração, mas todas as outras podem ser trabalhadas de diferentes formas. Bom, pessoal, eu acho que era isso aí que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Quinta-feira na live a gente vai falar mais disso. Eu vou terminar o port aqui, a implementação disso para os outros componentes. E, se você gostou, compartilhe. Então, curta o vídeo, poste, comente, mais uma vez, que eu vou ficar muito feliz em responder as perguntas de vocês, as dúvidas. E ele ainda é um PR lá no projeto, mas até quinta-feira eu faço o merge disso e finalizo a implementação. Ok, pessoal? Valeu e até a próxima!